A Agência Fenorária Alves foi fundada há 31 anos na cidade de Castelo Branco. Localizada na Rua São Sebastião, foi num espaço reduzido que nasceu a empresa de propriedade Manela Alves e esposa Albertina Bruno. Fruto de um enorme esforço e trabalho de mais de três décadas, com alguns percalços pelo meio, a evolução foi a palavra de ordem. Dando lugar também a uma secção de flores, sempre do agrado dos seus e inúmeros clientes. Esta mudança de instalações vem ao encontro dos seus clientes? Sim, vem ao encontro dos meus clientes e para o futuro para as minhas filhas e para melhorar os nossos estabelecimentos que estavam já muito degradados e estávamos a precisar disto mesmo. O tipo de flores comercializa? Todas, todas. Desde exóticas, nas nacionais, tudo. E também artificiais, aqui tudo se confecciona, tanto o natural como o artificial e toda a qualidade de flores. A simpatia, aliada à simplicidade e ao entendimento personalizado, a família Alves conquistou o carinho e a amizade da maioria dos clientes, combinando o seu sucesso com a inauguração no passado sábado das suas novas instalações na mesma rua número 23, ao lado da farmácia Lial Mendes, em Castelo Branco. O evento foi acelerado com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia, que enalteceu o dinamismo empresarial da florista Agência Funerária de Manoel Alves e Filhos. Sem dúvida é com muito agrado que estou aqui nesta inauguração deste novo espaço, inaugurado pela e concretizado pela Agência Funerária Alves, porque nós acabámos a requalificação desta rua e ver que depois da requalificação da rua aparecem iniciativas empresariais que vêm valorizar e vêm tornar esta zona mais dinâmica. E por isso os meus parabéns aos empresários que aqui apostaram e que investiram o seu dinheiro e espero que seja um momento certo e que tenha o maior do sucesso em termos empresariais. Obrigado.